Atenção! Atenção! Eu sei que ele é na secção do sangue, Luca! Atenção! 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 O que tem que parar o que se trouxe aqui lá? É isso que vai nascipro aqui para ir lá! Atenção! Vai nascipro aqui para ir lá! Vai nascipro aqui para ir lá! Vai nascipro aqui para ir lá! Vai nascipro aqui! Vai nascipro aqui para ir lá! Amém. Amém.